O jeito que aqui está, e tem uma proposiçãozinha que diz que eu posso concluir isso aqui. Quando é que eu posso concluir isso que eu falei, tá certo? Concluir a mudança de variável no limite. Seguinte, sejam, vocês viram um caso em que a intuição falha. Concorda comigo? Tá? Mas falha porque eu estou usando uma premissa que não é verdadeira. Sejam F e G funções, deixa eu ver se eu me lembro como é. Vocês corrijam aí, sejam F e G funções, L e M, dois números reais e P, o número real. se o limite de F de X com X tendendo a P é L. O limite de G de U com U tendendo a P, com U tendendo a L é M, que é a situação que eu desenhei aqui, que cheguei a uma conclusão errada, tá? E F de X é diferente de L, e F de X é diferente de L. Qualquer que seja X, qualquer que seja X, qualquer que seja X, de p, então o limite de g de f de x com x tendendo a p é m. Ou seja, eu posso fazer a mudança de variável no limite. Porque quem é o m? Quem é? O m é o limite de g de u com u tendendo a l. Ou seja, se eu tenho isso, isso e isso, eu posso chamar o u de f de x e passar daqui para cá. Ok? Onde é que isso é útil? Isso é útil na seguinte situação, que vocês verão lá na derivada. Você vai ter um limite lá que é o seguinte, limite com x tendendo a p de f de x, deixa eu botar de preto aqui para destacar que não faz parte do enunciado, tá? Demonstração desta proposição, aí vocês veem nas notas. Limite com x tendendo a p, cara, eu ainda não passei a chamada. Não. Ô professor ruim, pessoal morrendo de fome. aí. Limite com x tendendo a p de passar já já, só. F de x menos f de p sobre x menos p, ó. O limite desse tipo, ó. O limite desse tipo. Aí você faz uma mudança de variável, ó. Você chama isso aqui de u. com x tendendo a p, o que é que acontece com u? O u tende a zero e tende mesmo, né? Porque é diferente de zero numa vizinhança aberta e estrita de p. Então isso aqui tende a zero. Então como isso aqui tende a zero de fato, eu posso fazer a mudança de variável. E isso aqui fica o limite de quem? O limite com u tendendo a zero. de quem, hein? Agora eu vou escrever em u. Aqui embaixo vai ficar o u. Aqui em cima, quem é o x menos... Quem é o x? O u é x menos p. Então quem é o x? U mais p. Ou p mais u, que é a mesma coisa, né? Entendido? Pode fazer que vai. Por quê? Porque quando o x tende a p, o x menos p de fato tende a quê? Tende a zero. Ou seja, aqui, quando eu olho pra cá, como o f de x é diferente de L numa vizinhança aberta e estrita de p, isso aqui me dá que o valor f de x de fato tende a quê? Tende a L. Aproxima-se de L sem ser igual a L. Ok? Aí você pode fazer a mudança de variável. Tem outro caso também que você pode fazer a mudança, tá nas notas. Tá? Mas o caso que interessa é esse aqui. Pode fazer a mudança de variável que dá certo. E aí deixa eu passar a frequência do pessoal ali. Cara, eu não trouxe a frequência, ó. Eu esqueci. Acontece. É que eu não esqueci. Eu não imprimi. Se eu for pedir, agora vai demorar. Deixa, pronto. Tá todo mundo liberado. Podem ir merendar. Tá? Eu vou continuar aqui. Tá? Pronto. Ok? Agora vamos... Agora eu sei que tá tão... Limite pela direita e limite pela esquerda. Ah! Próximo assunto. Por favor, saiam sem fazer muito barulho. Saiam sem atrapalhar. Hum? Não, não, não. Não, não. Tá? Ó. Vou colocar aqui duas definições Silêncio Silêncio Tá? Espero que vocês tenham entendido Com esse exemplo a questão do tender Nesse caso aqui Tá bom? Nesse caso aqui Com o X tendendo a P O F de X de fato tende a L Definições Definições Definição Tá contando o tempo aí, caro? Pronto? Ó Sejam A um subconjunto de L Sejam A um subconjunto de L E P O número real Nós dizemos Que P É ponto De Acumulação De A Você não já definiu Que é ponto de acumulação No conjunto A? Certo, defini Mas onde definiu Que é ponto de acumulação De A pela Direita Nós dizemos Que P É ponto de acumulação De A pela direita Quando Quando O A Intersecção Com esse intervalo Aqui, ó É diferente De vazio Qualquer que seja Delta positivo Ou seja Quando Tão próximo De A Pela direita Quando Tão próximo De P Pela direita Há um elemento De A Distinto De P Né? Tá? Porque se tá próximo É Distinto Então Quando Tão próximo De A Pela direita Há um elemento De que? Do conjunto A Tão próximo De P Pela direita Eu consigo Em qualquer intervalo Desse tipo Um elemento Do conjunto A Então Eu consigo Me aproximar De P Pela Direita Eu posso Tomar Tão próximo De P Pela direita Quanto eu queira Um elemento Do conjunto A Tá? E nós Dizemos Nós Dizemos Nós Dizemos Que P É ponto De Acumulação Do conjunto A Pela esquerda Pela esquerda Quando A Intersecção Com esse intervalo aqui P Menos delta P É diferente Do vazio Qualquer que seja Delta Maior que Aí vocês entendem Observe o seguinte Se um ponto É ponto De acumulação Pela direita Ou pela esquerda Necessariamente Ele é ponto De acumulação No sentido Que foi dado Agora ele pode Ser ponto De acumulação E nem Não ser ponto De acumulação Pela Esquerda Ou não Ser pela direita Por exemplo Considere o intervalo Zero Dois Seja o intervalo Tá Considere o intervalo Seja Esse intervalo Seja O intervalo Esse intervalo Aqui Um Dois O número Um É ponto De acumulação Pela Hã Não O número Um É ponto De acumulação Pela Direita Eu posso Me aproximar De um Dentro desse Intervalo Pela direita O um O um Vou colocar pra você O um É ponto De Acumulação Pela direita Pela direita Desse intervalo Do intervalo Um Dois Por quê? Porque eu posso Me aproximar De um Dentro desse Intervalo Pela Direita Não posso? E o dois O que é que o dois é? Dois É o quê? É ponto De acumulação Pela Esquerda De quem? Do intervalo Dois Me diga uma coisa O um É ponto De acumulação Desse intervalo Pela esquerda Eu posso Me aproximar Do um Dentro desse Intervalo Pela esquerda Porque se eu tô Se eu tô À esquerda De um Eu estou Fora do Intervalo Do mesmo Modo Eita Do mesmo Modo Se eu tô À direita De dois Eu tô Fora do Intervalo Então o dois Não é ponto De acumulação Desse intervalo Pela Direita Entendido? Vocês entendem? Tá aí Eu fiz Um Diga Se intervalo O que, cara? Um Não, não entendi Não entendi Vem aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Me diga uma coisa O um e o dois São pontos de acumulação Desse intervalo Só isso Pontos de acumulação São Porque se é ponto de acumulação Pela direita É ponto de acumulação Se é ponto de acumulação Pela esquerda É ponto de acumulação Então o um É ponto de acumulação Mas não é ponto de acumulação Pela Esquerda O dois É ponto de acumulação Mas não é ponto de acumulação Pela Direita O um meio O número Um meio Em relação a esse intervalo aqui Um meio Ele não tá no conjunto, né? Então ele não é nada Desculpe Desculpe Ele não tá no conjunto O um também não tá no conjunto Mas o um é ponto de acumulação Pela Direita O dois não tá no conjunto Só que esse um meio Tá distante Ele não é ponto de acumulação Tá certo? O meio Tá aqui o intervalo Tá aqui o intervalo Falei besteira O fato de tá fora Não quer dizer nada, tá? Mas nesse caso Quer dizer por quê? Porque o meio Tá aqui E tá aqui o intervalo O quê? Um dois aberto Então o meio Não é ponto de acumulação Não é Não é Mas se eu pegar Três meios Três meios É ponto de acumulação Pela direita E pela Esquerda É ponto de acumulação Pelos dois lados Tá certo? Aí você queira falar É isso? Ele tá no meio Se tá no meio do intervalo É ponto de acumulação Pela direita E pela esquerda Tá? Portanto é ponto de acumulação E aí você tem uma Um conjunto O Dado um conjunto A A linha mais A linha mais É o quê? É o conjunto formato Por cada X real Tal que X É ponto De Acumulação De A O conjunto A Pela o quê? Pela Direita Tá certo? E quem é A linha menos É o conjunto formato Por cada X real Tal que X É ponto de acumulação De A Pela Esquerda Tá? Aí tem uma definição Do limite lateral Tá? Limite lateral Definição Diga Mas Nesse intervalo aí O que seria P? Hã? Nesse intervalo aí O que seria P? Deixa eu fechar aqui Porque eu não fechei o conjunto Tá? P P P continua Por favor P É o número que eu pego Se P For o meio O meio É ponto de acumulação Desse intervalo? Não O P Igual a 3 meios P é ponto de acumulação? Você sempre tem Um número real E um conjunto Aí esse número real Pode ou não ser Ponto de acumulação Lateral Desse conjunto Mas o P Não vai ser o P Que vai formar Esse intervalo? Não Não é o P Que forma o intervalo Você tem um conjunto E você tem um número real P Você tem duas coisas O P É ponto de acumulação Do conjunto A O A Aqui Nesse caso Isso é o A O número real P É ponto de acumulação Do conjunto A Quando Essa interseção Aqui é diferente Do vazio Qualquer que seja O delta positivo Entendido? Então aqui Esse é o meu A O 1 É ponto de acumulação De A Pela Direita Porque Olha aqui Qualquer que seja O intervalo 1 1 mais delta Qualquer que seja Esse intervalo Isso aqui é o P Qualquer que seja O intervalo 1 1 mais delta Qualquer que seja Delta Melhor dizendo Qualquer que seja Delta positivo O intervalo 1 1 mais delta Intersecta O meu A O 2 Qualquer que seja O intervalo 2 menos delta 2 Ou seja Qualquer que seja O delta positivo O intervalo 2 menos delta 2 Intervalo aberto Intersecta O A Você entendeu Agora? Tá? Então Definição Pra Nessa